Qual a importância das finanças do teu relacionamento? Será que mais complica ou mais ajuda? Depende. Então eu já vou entrando aqui no tema, falando de um cara, não sei se vocês conhecem, tem um cara chamado Flávio Gikovac. Pra quem não sabe, Flávio Gikovac era um comentarista da CBN, que era psiquiatra, o cara a referência no assunto, tá? Então ele falava o seguinte, sempre num casal, um vai ser mais egoísta, não significa que seja o tempo inteiro egoísta, significa que tem alguns comportamentos egoístas, e outros mais generosos, ou generosos, né? Então ele usava o tempo inteiro isso. Olha só, qual é a importância do dinheiro pro casal? Será que é uma fonte de problema? Depende de como é cada um nessa área da vida. Será que as pessoas são mais generosas ou mais egoístas? Então, primeiro de tudo, você tem que olhar pra dentro e se enxergar, e ver como é o seu comportamento com o dinheiro, porque o dinheiro, amigos, tem a ver também com os nossos valores, né? Quem nunca leu o livro aqui, Os Segredos de uma Mente Milionária, é um livro bem simples, mas ele fala muito de mindset, né? Ele fala muito de que o nosso comportamento com o dinheiro vem de comportamentos e crenças que nós carregamos na infância. Então quem viveu, quem morou numa casa onde o dinheiro era motivo de muito conflito, pode ser que associe dinheiro e conflito, conflito relacionado a dinheiro. Então chegava lá, por exemplo, a fatura do cartão de crédito, isso era motivo de briga na sua casa, você era uma criança, assistia esses debates, essas brigas, né? Isso ficou de alguma maneira associado na sua cabeça, né? Isso tem a ver com crenças. Então tem gente que tem crenças negativas com relação ao dinheiro, né? Você fala de dinheiro, o cara já começa a falar, pô, dinheiro e tal. Então não deixe que o dinheiro seja uma fonte de problema na sua vida. Não deixe, não deixe.